Redata Distribuidora, eles são especializados em cartuchos no atacado e no varejo. Tem uma equipe aqui com atendimento super rápido, com entrega até 24 horas. E olha o que você tem aqui, cartucho para impressora laser a partir de R$ 24,90. Para impressora jato de tinta, apenas R$ 5,00. Cartuchos e tôneres para impressoras HP, Lexmark, Epson, Samsung, Brother e Xercox. Atendimento online com horário comercial. Eles também trabalham com papel, acessórios, baterias, pilhas e celulares. E é só ligar a 3991-7107, redatasupre.com.br e aproveite e ligue.